Eu quero te saudar a mesa, em nome do Instituto de Saúde, e também a todos vocês. Vale a pena recordar, que em 2002, em 2005, vocês lembram que o nosso município ficou conhecido a nível de país. Então, quantos de nós estávamos torcendo ali na convenção pelo nosso time, que foi muito rápido, né? Chegou uma certa fama e depois, não pudendo nos sustentar, realmente, ficamos parados. Só que não ficamos dormindo. E lá para cá, tem muitos campeonatos, juntamente com o Silvio, Sérgio, Cecília e alguns de vocês que estão aí, e que vem cada dia crescendo, e o talento dentro do nosso município fala, vem crescendo. Hoje em dia, nós temos, há poucos dias, um filho nosso, que foi para o Central de Caimaru. E o Central de Caimaru perdeu aqui dentro de Itacuva, Santa Cruz, e os povos foram na época. Então, fizemos história lá fora, aqui, com certeza. E de lá para cá, temos gente aí, dois meninos, dois irmãos, as meninas aí que também estão participando, e é por aí mesmo. Então, nós, como somos parceiros, temos esse projeto da Academia da Cidade, que é muito importante, para que o nosso município possa brilhar cada vez mais. Quantos jovens temos aqui? Então, o nosso secretário da polícia está aqui à disposição. Quando fala de arcarmos para o despeito, vai ser para a nossa cataria. A você precisar, juntamente, para o Estado, se siga, estamos aqui. É muito bom, que todos vocês se empenharem, passem para frente, vamos realmente dar início que fez com esse projeto, porque só vocês têm a ganhar. Muito obrigada.